Pessoal, algo muito importante que eu preciso falar pra vocês. Minha cama está uma zona. Tá, não é isso. O negócio é o seguinte, eu vou rodar várias cidades, né, com o lançamento do meu livrão, e eu vou tirar foto e autografar os livrões das pessoas que conseguirem as senhas, pra conseguir, né, entrar na fila pra fazer parte disso. Só que é o seguinte, eu já fiquei sabendo, por exemplo, que Curitiba esgotaram as senhas poucas horas depois de terem aberto as senhas. Foram 900 senhas que esgotaram assim. Então, não corra esse risco, tá? Ligue pra livraria da sua cidade que vai receber o evento. Eu vou postar agora a lista das cidades com a livraria de cada cidade, tá? Tira print. Liga pra livraria da sua cidade e pergunta quando vai abrir a senha pra poder participar do evento. Liga. Ok, eu não tô conseguindo postar, então eu vou botar aqui. Ó, essas são as de setembro, tá? Rio, Floripa, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Salvador. Cada uma com a sua livraria aí. Se você é uma dessas cidades, liga pra saber quando vai sair a senha. E essas são as cidades de outubro. Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto, Quiciúma e Porto Alegre. Então é isso, essas são as livrarias. Liga pra lá, pra você não ficar de fora. E domingo agora, né? Depois de amanhã ou amanhã, não sei que dia você tá vendo essa story. Bienal do livro, 11h30 da manhã. Eu vou estar lá no palco Maracanã. Quero ver todo mundo lá, galera. Vai ser épico! Eu vou estar lá no palco Maracanã. 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 Obrigado.